Pessoinhas do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu e o Zé Matheus estamos aqui no mundo Fishing Simulator Onde o nosso objetivo é pescar, caçar tubarões, explorar ilhas E também podemos criar o nosso próprio aquário, isso mesmo E se vocês querem acompanhar essa nova aventura com a gente Já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, ative o sininho pra receber todos os games Peça os gestões de games que vocês queiram que eu traga aqui E também se inscrevam no canal do meu amigo Zé Matheus E sigam a gente também aqui no Roblox Então, simbora pra essa nova aventura, conhecer esse novo mundo e ver como que funciona Aqui estou eu, mas cadê o Zé Matheus? Oh Ok Vamos ver como é essa nova aventura Deixa eu ver se o... Como o Zé Matheus ainda não tem microfone pra falar comigo, eu tenho que responder ele por aqui Peraí Eu acho que o Zé Matheus está falando com algum amigo dele Mas cadê ele? Bom, vamos procurá-lo Cadê o Zé Matheus? Aonde ele se meteu? Parece que tem um amigo do Matheus aqui no jogo Mas eu não sei ao certo Cadê ele? Será que é esse daqui? Eu não sei A maioria dos personagens são muito iguais Ah, achei ele Peraí Por que que tá... Temos que falar com o Sr. Miss Rodney O que será que ele tem pra nos dizer? Ah, conseguimos uma varinha de pescar Ok Vamos pra fora Cadê? Ah, aqui está o meu amigo Zé Matheus O que será que nós temos que fazer agora? Deixa eu ver o que ele falou Hum... Onde? Tá bom Vamos seguir o nosso amigo É que quando eu conheço um jogo novo pela primeira vez Eu fico um pouco perdida Mas depois A gente Pega o jeito Ah, acho que a gente tem que pegar aqui Legal Bem legal Ah, eu não consegui Não tem problema Nossa Isso é um pouco difícil Consegui Ok Agora eu já entendi Nosso objetivo A gente tem que manter a linha preta Na área verde Tá explicado Consegui Tá E agora? O que será que a gente tem que fazer? E agora? O que será que tem que fazer? O que será que tem que fazer? Bom, vamos seguir o Zé Matheus Eu tô bem perdida aqui Deixa eu soltar esse aqui, peraí Pronto, cadê ele? Não, não é esse aqui Nossa, eu tô me confundindo muito Porque os personagens são idênticos Ahn, tá E agora o que a gente tem que fazer? Ah, tá Acho que depois que a gente faz o que ele pede A gente tem que vir conversar com ele de novo Continuando Eu já entendi Como funciona o jogo, galerinha Deixa eu avisar o Matheus que eu voltei aqui Cadê? Então vamos lá Explicar o objetivo A gente tem que pescar peixes Pelo que eu tava vendo aqui Tem peixes especiais Aí a gente tem que trocar e vender os peixes aqui E acho que conforme a gente vai fazendo A gente pode comprar mais itens E acessórios, entre outras coisas Cadê o Zé Matheus? Aqui Deixa eu avisar aqui Desculpa, demora Desculpa, demora Vamos seguir o Zé Matheus, então O amigo do Zé Matheus tem asas igual eu Tá bom Deixa eu seguir os dois O que é que a gente tem que fazer aqui? Quanta gente Minha Nossa Senhora O que tá acontecendo? Ok Temos que esperar Porque as pessoas foram sem o barco E sem a gente também Aqui, deixa eu ver Acertei Bom, enquanto esperamos Eu vou aproveitar pra mim conseguir mais peixinhos Subi de nível Estou no nível 2 Oh, conseguimos um peixe raro O que é isso aqui? Só não dá pra ver o que que é Tá, deixa eu seguir o Zé Matheus Cadê? Eita O que que aconteceu? Deixa eu perguntar o que aconteceu É que eu tô meio perdida aqui por enquanto Mas tudo bem Deixa eu ver O que que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Bom, vamos esperar então Espera aí enquanto a pessoa não faz Acho que parece que Pelo visto deu problema aqui Tá bom, vamos pescar enquanto Deu problema aqui Vamos conseguir usar o peixe em comum Tá, vamos seguir o Zé Matheus Pra onde que ele tá indo? Bom, não sei o Zé Matheus Não sei o que tá acontecendo Mas tudo bem Pra que que serve isso aqui? Cadê o Zé Matheus? Cadê o Matheus? O que que tá acontecendo? Xiii Não, eu não tô no nível 10 ainda Ainda não Tudo bem Tudo bem Eu não acho ruim Bom, enquanto eu não sou nível 10 Como o Zé Matheus e acho que os amigos dele Eu vou ter que ficar por aqui Sozinha Tudo bem Vamos pescar enquanto Esperamos O que que é isso? Ixi Eu esqueci desse detalhe Que não pode deixar ultrapassar Da linha verde Se não, o nosso peixe escapa Conseguimos pegar mais um peixinho E eu subi de nível mais uma vez Agora eu tô no nível 3 O engraçado é que quando a gente tá aqui, né? Pescando e apertando aqui na linha verde Fica tremendo Conseguimos mais um Ok Temos que vender os nossos peixes Pra conseguir mais dinheiro Eu tô aqui Tô aqui Pronto, vende os peixes Você pode vender os peixes na mochila Ok Será que é só apertar F? Ok Não sabia Eu falo que eu falo que eu falo que eu me perco quando Eu falo que eu me perco aqui nessas coisas Quando eu não conheço um jogo novo Mas assim que eu conseguir eu vou querer explorar as ilhas também Pelo visto o Zé Mateus e os amigos que ele tem aqui no jogo que estão aqui junto com a gente no mundo Foram explorar as ilhas lá E eu ainda não fui porque eu fiquei aqui Para assistir uns amigos que estão aqui no mundo que estão aqui no mundo que está na ilha Ótimo Mais peixes pra nós Eu queria conseguir fazer um aquário Pelo que disse a descrição no jogo Tem como a gente fazer um aquário de peixes e as tubarões, se eu não me engano Só que eu ainda não sei como que faz Deixa eu ver se alguém me chamou Não É engraçado que todo mundo está usando itens especiais Vamos pegar um peixinho Mais peixinhos Conseguimos um peixe novo, é que engraçadinho Deixa eu ver Deixa eu aproveitar para perguntar para ele Como será que faz o aquário? Deixa eu seguir o Matheus É, vamos seguir ele Vamos ver como que é que faz as coisas É normal A gente se confunde mesmo É para cá Ah tá, tem as plaquinhas que indicam Que legal Vamos entrar no do Matheus Oh, legal Mas tá Como funciona Ah, tem uns peixinhos aqui Pode vir aqui e colocar seus peixes Ah, que legal Gostei 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 E pode aumentar Só que Eu imagino Eu quero ver como que é Porque no dele eu não posso fazer nada Mas no meu eu acho que eu posso Vamos sair daqui E aqui Esse é o meu Agora eu não sei Se tem que apertar alguma coisa Psss Psss Por que eu me perco nesses jogos Quando eu não conheço Ai meu Deus Como que a gente vai colocar o peixe lá? E agora? Eu tô falando Eu não sei O Matheus Ah tá Tanto Vamos ver como que ficou Que gracinha Olha que bonitinho Bom, pelo menos aprendi Como eu coloco os peixes aqui no aquário Ah, é que ele é meu favorito Esse aqui E de vocês que estão assistindo o vídeo Qual é o peixe que vocês acharam mais bonitinho? Fale pra mim aqui nos comentários Bom, agora vamos voltar pro jogo Vamos pescar mais um pouquinho Tá Eu quero aprender um pouco mais sobre o jogo Hum, o que que é aqui? Ok Vamos voltar lá pra pescar mais Vamos voltar lá pra pescar mais Firmes pra conseguir 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 O peixe não escapar Senão o peixe vai escapar de novo Ah, olha a gente Tá puxando a linha Que legal Gostei Ah, consegui igualzinho aquele lá Deixa eu ver Ah, dá pra colocar os peixes aqui Legal Ah, mas eu ainda quero voltar Ai, não Então tá Entrei num barco e comei tudo bem Eu não sei o que que eu fiz aqui Mas tudo bem Ih, vaiá Tudo bem Eu não acho ruim de nadar A não ser que tenha um bicho aqui Mas essa pergunta Eu não sei se eu tô no aquário Não, eu caí na água Porque eu não tô no nível 10 ainda E na ilha que o carinha do barco entrou A pessoa tem que tá no nível 10 Só que eu ainda tô no nível 4 E aí, por isso que eu caí do barco Mas o bom é que eu já aprendi um pouco mais Sobre esse jogo Do Fishing Simulator Só acho que eu consegui nadar até aqui Será que é onde a gente tava? Ih, falta pouquinho Acho que é onde a gente tava Na ilha que a gente tava Não sei como que eu consegui voltar nadando Mas tudo bem Estou de volta Estou aqui RSS Caí do barco Também Eu fui subir no barco Com a pessoa E aí A pessoa já tava no nível acima do meu E pegar mais peixinhos Pra gente subir e de nível que nem os outros jogadores É que nem o nosso amigo Matheus Ótimo Ótimo Uh, subimos de nível Mais um peixinho Pra nós Vamos ver que a gente conseguiu pegar Ah, mais um daquele igual que eu gostei Aquele amarelinho Deixa eu guardar mais aqui O que é isso? Ah, não dá pra guardar mais aqui Ok Vamos pegar mais uns e depois vender na loja Olha! Isso aqui é uma raia, não é? Sim, é muito legal Gostei, a raia também é bem engraçada E eu subi mais uma vez de nível Sim, ela é engraçadinha Eu gostei da personagem da raia É muito engraçado Depois eu... o que aconteceu com a água? Que estranho Será que é porque amanheceu o dia? Deixa eu perguntar Ah, voltou ao normal Que estranho, parece que quando amanhece o dia A água começa a ficar da cor verde Porque eu acho que o reflexo do sol bate aqui E deixa a água de outra cor E essa foi muito engraçada A gente tem espaço para mais dois peixes Conseguimos mais um idêntico Onde será que o Matheus está indo, hein? Eu queria subir de nível um pouco mais rápido Mas acho que demora um pouquinho Conseguimos mais um peixinho Tá, vamos lá na loja Vamos subir aqui que é mais rápido Eu quero pôr aquela raia no aquário Eu gostei dela Cadê o meu? Ok Vamos lá Pronto Aqui a nossa raia Como ela é fofa Olha ela nadando Ela é engraçada, olha lá Carinha Calde, mas a gente conseguiu também colocar mais um peixe amarelinho Pronto Agora Eu vou aproveitar para vender mais uns peixinhos aqui Para conseguir mais dinheiro Ai que susto A pessoa veio com tudo na nossa frente É que geralmente a gente já se confunde Porque as pessoas estão muito idênticas Aqui Ok Geralmente os peixes são iguais Pelo menos conseguimos mais um Deixa eu dar uma olhada Tentar aumentar mais um peixe amarelinho Eu sempre estou confundindo os personagens aqui Que são todos idênticos Está todo mundo parecido Aqui a gente fica até confusa Está um igual o outro Assim Pronto Aumentamos um pouco mais Obrigado Vamos voltar Para a beira do rio E pescar mais peixes Achei o Matheus Nossa Olha essa personagem Que tamanho Que Da personagem dela Ih Alguém caiu do barco Vamos pegar mais um peixinho E tentar subir para o nível 7 Porque eu ainda estou no nível 6 Eu quero tentar chegar pelo mesmo nível 10 Que nem os outros trocadores Que estão aqui mais tempo Porque parece que se você está no nível 10 Você consegue ir para outra ilha Ih Alguém caiu na água Duas pessoas Ótimo Subi mais uma vez de nível Ah Eu consegui mais uma raia Agora que eu percebi Vamos vender os peixinhos Eu vou vender os peixinhos Eu vou vender os peixinhos Eu vou vender os peixinhos Hum Fui O que eu vou vender? Bom, eu vou ficando aqui nessa nossa nova aventura Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo mundo de Fishing Simulator Ou outro jogo, bye bye